O Futebol Vai começar o futebol, pois é, com muita garra e emoção São onze de cara, onze de lado, e o bate-bola no meu coração É a bola, é a bola, é a bola, é a bola e o gol Numa jogada emocionante, o nosso time venceu Por uma zéia, a torcida vibrou Vamos lembrar a velha história desse esporte Começou na Inglaterra e foi parar no Japão Habilidade, tiro cruzado, mete a cabeça Toca de lado, o balé pega com a mão E o mundo inteiro se encantou com essa arte Equilíbrio e malice Só tinha azar também Deslocamento e profundidade Pontaria na hora da conclusão Meio de campo organizou e vem a saga rebater Bate, rebate de primeira Ninguém quer tomar o gol, é coisa séria É brincadeira, a bola vai e volta e vem brilhando no ar Esse juízo apenterrado é que a coisa fica feia Coitada da sua mãe Mesmo sendo uma santa, cai na boca do povão Pode ter até bolacha, curta até empurrão Só depois de uma ducha fria que se aperta a mão Um, dois, três, quatro, vai começar no futebol Pois é Aos quarenta do segundo tempo Jogo ainda zero a zero Todo time quer ser campeão Tá lá o corpo estendido no chão São os minutos finais, vai ter desconto mais Numa jogada genial, aproveitando o lateral No cruzamento que veio te traz Alguém chegou, perdeu a bola na gaveta e comemorou Vai começar o futebol Pois é, com muita garra e emoção São onze de cá, onze de lá É o bate-bola do meu coração É a bola, é a bola, é a bola É a bola e o gol Numa jogada emocionante O nosso time venceu por uma zélia A torcida vibrou É a bola, é a bola, é a bola, é a bola do meu coração Obrigado.